Fala Andrei Não, 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 não Ah, meu Deus do puta que pa, puta merda Mano, sinceramente, eu tô me sentindo no Masterchef, mano, isso aqui é muito bom Gata, manda Sempre que quando eu venho em lojas, você que me chama pra uma loja de cosméticos, saiba que eu fico boiando, sabe? Então eu fico boiando e só deixando o tempo passar, pra ser sincero, eu não sei o que Galera, boa tarde, eu preciso meio que dar um anúncio pra vocês agora Ontem eu fui convidado a ir numa festa de Foz do Iguaçu, só que no meio dessa festa, no meio desse trâmite aí, deu um negócio errado e aí eu acabei não indo Só que o problema é que eu já tinha feito o vídeo confirmando que eu ia na festa e o pessoal soltou esse vídeo Eu sinceramente pensei que eles fossem apagar o vídeo e dar um esclarecimento avisando que eu não iria ou fazer alguma coisa assim do tipo, mas não foi feito O problema seria se não acontecesse nada, só que eu fiquei sabendo que por exemplo houve uma menina que tava lá desde as duas da tarde me procurando, entendeu? Aí hoje eu entrei no Twitter e ouvi várias pessoas falando que tava lá me procurando, que meu nome foi confirmado, que tava tentando me achar e eu não tava lá Eu não sei qual foi a responsabilidade dessa empresa, eu não lembro o nome dela agora, só que agora, já que eles fizeram isso, a gente vai fazer uma coisa e eu fiquei puto porque eu já fui fã, eu sei como é que é você ir, ficar horas ali só pra você ter um sorriso ou a pessoa só olhar pra você, então organização da festa, eu não lembro qual a festa, me desculpa, mas organização da festa que foi ontem em Foz do Iguaçu, vocês vão pagar uma passagem e eu vou voltar pra Foz do Iguaçu só pra ver essas pessoas, a gente faz um encontrinho, a gente, eu não sei, eu vou, eu quero uma tarde de autógrafos agora com esse pessoal que foi, já que vocês prometeram que eu ia, agora vocês vão me mandar, quando eu fiquei sabendo dessa história dessa menina que tava desde as 2 horas lá me procurando, mano deu vontade de chorar, mas já que eles tão fazendo festa, então vamos fazer agora chorar no bolso dele, essa menina, Júlia, que até contactou o cara do evento, que não tinha nada a ver com a festa que eu ia ontem, Júlia, eu vou voltar pra Foz do Iguaçu e eu vou te ver, tá bom?